Calerosas saudações e é cada vez mais complicado ir a um programa de amanhã e não chorar. O que não coloca ninguém a chorar é colocar like neste vídeo e subscrever o canal. Portanto, meus amigos, metam um gosto e subscrevam para chegarmos aos 80 mil subscritores porque estamos lá quase e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas e código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, segundo link na descrição, camisolas que estão aqui a aparecer no ecrã, primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Bom, vamos à entrevista de hoje de André Ventura com Cristina Ferreira, vamos ver aqui os melhores momentos. Muito obrigada por estar connosco, já deve estar habituado, eu ontem quando disse que era o André, o convidado, recebi logo um rol de mensagens, como é que é possível, como é que dá um palco a este homem, porque é que lhe dá um espaço para falar, como é que convive com isso? Só antes do André Ventura responder, reparem que é curioso que a primeira pergunta é logo esta, não é? Não é sobre as ideias, é sobre a afronta que é feita ao André Ventura só por ele literalmente existir. Bom dia e obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui. Com um certo sentido que afinal nós ainda não temos uma cultura assim tão democrática, porque o Chega hoje, conforme a peça disse, o terceiro maior partido do país, todas as sondagens indicam que vai continuar a crescer, e mesmo assim há uma parte de pessoas que acham que se resolve a disputa democrática não dando voz a algumas pessoas, ou seja, dando a uns e não dando a outros, não percebendo que isso é o caminho mais rápido para a asfixia democrática. O André Ventura aqui tem completa razão. Eu costumo dizer que o Chega ou estes novos partidos populistas à direita vieram quase como democratizar a democracia ocidental europeia, porque haviam determinados tópicos, tabus, que não eram mencionados na prática da narrativa política até há 10 anos atrás no espaço europeu e há 5 anos atrás no espaço nacional, que concordando ou não com esses mesmos tópicos, ou com a posição defendida pelos partidos à direita na Europa, esses partidos vieram colocar isso na agenda de discussão pública. E isso efetivamente é um incremento da democraticidade da democracia, indiscutivelmente. Por isso, eu também não concordo com quase nenhum. Mas acha até que quanto mais lhe batem, mais força o André ganha? Isso provavelmente acontece. Mas acha que mostra que temos pouca cultura democrática? Eu também não concordo com nenhum dos meus opositores e acho muito bem que eles venham a programas como este e outros. Mas sabe que as suas ideias não são tão aceitas como as dos outros, certo? Mas acho também que em democracia tem que haver espaço para tudo e para o debate de algo. Eu aqui vou só discordar um pouco, eu percebo o que é que ela diz, ou seja, não são tão aceitos no sentido de serem mais polémicas, mais disruptivas, mais fraturantes. Mas a verdade é que, em termos estatísticos, as posições do André Ventura ou do Chega são das mais aceitas em Portugal, porque no final do dia é o terceiro partido mais votado. De um ponto de vista estatístico e prático, o que acontece é que as posições do Chega são mais aceitas do que as posições do Bloco de Esquerda, do Livre ou do PCP. Portanto, posições mais aceitas que as do Chega são mesmo as do PS, daí a do PS. Em termos ideológicos, não partidários, não é? Ideias que desconstroem-se, debatendo e dialogando, não é dizendo, estas ideias eu não gosto, ficam fora. Estas eu gosto muito, entram. E eu acho que em casa nós temos que deixar de pensar que os portugueses são estúpidos. Eles vêm, ouvem e fazem o seu juízo. Uns concordam, outros não concordam. O que eu nunca compreendi muito bem é aquilo que alguns, como as mensagens que estava a dizer, que alguns acham logo que devem fazer, é dizer, não, não. A melhor forma é não dar voz. É calado. Portanto, tocamos aqui num ponto interessante, que é, nós defendemos a democracia. E como é que defendemos a democracia? Censurando aquilo pelo qual nós não concordamos. E isso, num ponto de vista teórico, prático e em todos os pontos de vista que quiserem me enclarar, é antidemocrático. A realidade é essa. Até porque os princípios fundadores do Chega, independentemente da concordância ou discordância que se tenha para com o partido, isso é irrelevante, são de um fundo do regime português ser um regime democrático. O partido pode apresentar-se ideologicamente como antissistema. Só que o sistema significa aquilo que é o comportamento dos atores políticos entre si, instituições ou pessoas individualmente, dentro do regime democrático. Ou seja, o sistema move-se dentro do regime. E o Chega é um partido pró-regime democrático, mas antissistema dos atores políticos e entidades que circulam dentro do regime. Que são coisas completamente dispares. Ora, eu acho que em democracia, vamos celebrar 25 anos do 25 de Abril, este ano, a pior forma de fazer um político é calá-lo. É porque as pessoas sentem que há uma grande injustiça ao que está a acontecer, não é? Ainda para mais um, um político, neste momento, é candidato a primeiro-ministro, mas é o líder do terceiro maior do país. Portanto, significa que tem alguma representação das pessoas, não é? Que também vêem este programa. Claro. Já lá vamos a estas ideias todas, as mais controversas. Mas, André, quando diz que... Só uma parte que eu fiz agora, aqui um corte, só aqui para deixar. Isto não é entrevista toda, é só os melhores momentos. Há aqui partes muito pessoais que eu, enfim, eu não quero estar, nem sequer, acho que deva comentar sequer. Foquei-me apenas na parte mais política da questão, mais social, porque, enfim, questões pessoais que cada um de nós tem, etc. E, portanto, enfim, há aqui uma parte em que ele até averte uma lágrima, mas é numa contextualização de uma questão política também. Vamos ver. Deu amigos também, depois de terem de ser líder do Chega. Esses amigos que foram embora, disseram porquê que foram embora ou desapareceram de um dia para o outro? Não, alguns desapareceram, outros disseram que não se reviam, que achavam que isto era... que o que eu estava a fazer não era bom para a sociedade, mesmo tentando eu argumentar, que era a opinião deles, a minha é de que isto era importante para Portugal, mas mesmo assim afastaram-se, eu respeito isso ou não. Ou melhor, eu não consigo compreender muito bem como é que pessoas se afastam por causa da política. Honestamente, eu tenho no Parlamento dos maiores adversários, de Fida Gai, e eu falo com todos. Alguns não falam comigo, mas eu falo com todos. Acho que é importante não confundir a pessoa com o político. O que o André Ventura diz aqui, e eu disse que não ia pegar muito na questão pessoal, e esta é a única parte que é mais pessoal, e ele não especifica absolutamente nada, que eu decidi colocar aqui também, por uma simples razão, porque isto é uma coisa que aconteceu com todos nós. Com todos nós, na história recente, à esquerda e à direita, mas mais à direita porque as posições da direita hoje em dia têm uma questão de controvérsia, um incremento de controvérsia relativamente à esquerda superior, pelo menos no contexto nacional. Portanto, todas as pessoas que se identificam um pouco mais à direita, com o Chega, ou até nem precisa de ser com o Chega, mas que têm uma posição mais anti-esquerda, pelo menos no panorama atual, sofreram estas represálias, nomeadamente na altura da questão pandémica, nesses dois anos houve muita gente que deixou de ter relacionamentos amorosos, relacionamentos a nível da amizade, etc. E eu acho que isto depois se repercute no que o André Ventura está a dizer. Aconteceu comigo, também, que enfim, não tenho sequer a exposição do André Ventura, mas tenho alguma, e até comigo isso aconteceu. Portanto, acho que de um ponto de vista micro, ou de um ponto de vista macro, ou de um ponto de vista intermédio, acho que se assemelhar um pouco a cada um de nós, e isso nunca deve acontecer. As pessoas têm muito mais para oferecer às outras do que propriamente a sua posição política. A posição política define-nos enquanto indivíduos com intelecto em determinadas instâncias, mas não faz 100% daquilo que nós somos. A coisa mais importante que nós temos não é o partido político em que afetamos, é os valores que temos enquanto cidadão, enquanto pai, filho, irmão. Acho que isso, no fundo, é o que importa mais. Mas respeita a decisão, quem não quer estar, e vivemos numa sociedade livre, não é? Houve algum que lhe gostou mais? Houve vários, eu não queria nomear só por razões de respeito a essas pessoas, e que não lhes quero dar, não a importância, mas não lhes quero dar, não lhes quero pôr num ponto crítico, que eles não me deram autorização, mas houve um caso, um ou dois casos que foi particularmente mais duro, porque eram pessoas que me davam muito bem, e que entenderam que não conseguiam conciliar a sua família com as minhas posições e com a minha forma de estar na política. Acha que algum dia algum vai voltar? Acho que sim. Talvez, no dia que eu saia da política, talvez aconteça. Eu compreendo que algumas das posições que assumo são fraturantes, e portanto as pessoas tendem a dividir-se, como disse a peça, entre os que adoram e os que odeiam. Sim, é verdade. Agora também vou dizer uma coisa, que é, às vezes nestas questões, se, e toda a gente muda, é verdade, e temos que dar o benefício da dúvida, mas se as pessoas nos abandonam simplesmente por questões de opinião política e de divergência a nível das nossas preferências ideológicas, que nada afetam no concreto trato civilizacional e pessoal, se calhar, por um lado, o abandono, entre aspas, dessa pessoa da nossa vida, se calhar até foi um mal que veio por bem, não é? Visto disso a longo prazo. Também pode ser encarado dessa forma, mas toda a gente se redime e toda a gente pode corrigir os erros que cometeu no passado, isso também é verdade. As posições. Mas era isso mesmo que eu gostaria. Eu gostaria que adorássemos as posições e odiássemos as posições, não as pessoas. Mas é que não são só fraturantes, é que são algo... Desculpem se eu interromper mais uma vez, mas é isto. Odiássemos as posições e adorássemos as posições, mas não as pessoas. Eu até posso dar um exemplo. Por exemplo, a Cristina Ferreira, que eu estou aqui a reagir, eu odiei a posição da Cristina Ferreira quando ela foi ao Parlamento pedir legislação para censurar comentários online e etc. Não concordo absolutamente nada. De um ponto de vista hiperbólico, eu odeio essa posição, não é? Mas eu não odeio a Cristina Ferreira. Aliás, até acho que ela esteve bem aqui. Da mesma forma que eu adoro a posição que a Cristina Ferreira teve aqui e odiei a posição que a Cristina Ferreira teve na Assembleia da República, isso não faz com que eu tenha que a odiar. Portanto, nós vivemos tempos muito tribais e não deveria ser assim. Há que separar a arte do artista. Um bocado por aí. Que a nível mundial é reconhecido como conquistas ao longo dos anos, que depois o André, nos seus discursos, é como se voltássemos atrás num retrocesso civilizacional, não é? Mas essa ideia que muitos querem passar e muitas vezes não nos dão a oportunidade de explicar porque é que nós temos outra visão. Quer dizer, ninguém acredita. Nós temos sondagens de 20%. Alguém acredita que 20% dos portugueses são racistas, xenófobos, enfim, extremistas, não? Mas o seu discurso não é racista? Não, eu creio que não é. Honestamente creio que não é. E tento explicar isso às pessoas. Mesmo em relação, por exemplo, à comunidade cigana, que eu tenho falado muito, fui muito mal compreendido também e eu aceito essas críticas. O André Ventura foi inteligente aqui a pegar no tópico da comunidade cigana porque, volto a frisar, os programas da manhã não é um programa das 5 notícias, de informação e afins, onde se debate tópicos muito aprofundados. Ele aqui poderia pegar na questão de, por exemplo, ser o partido mais moderado e ideologicamente do seu grupo parlamentar europeu, mas ninguém ia perceber o que é que ele estaria a dizer, não é? Porque o target audience é completamente diferente daquilo que se diria num programa politizado das 5 notícias ou da TVI 24, da CNN, não é? Portanto, enfim, bem jogado em termos comunicacionais. Eu mantenho o que digo e mantenho o que disse em relação à comunidade cigana. Mas muita gente não gostou e disse que eram posições que podiam pôr em causa a integridade da comunidade, etc. Hoje, evidentemente, a comunidade que mais me ameaça é a comunidade cigana também. Mas eu também fui à luta. Eu não estou a dizer que sou uma vítima. Eu tive um discurso que era para muitos aceito e para outros foi visto como uma ameaça. Mas então onde é que ficou o seu amigo Manoel Cigano, que andava consigo bicicleta quando eram miúdos? Mas eu acho que há outros. Mas é essa a questão. Por exemplo, a Cristina Ferreira está aqui porque o Manoel Cigano acho que era um rapaz que quando o André Ventura andava na escola, quando era miúdo, andavam de bicicleta juntos. Mas eu acho que é essa a questão. É quando se fala da comunidade cigana. Não há uma inerência totalitária nos comentários a dizer eles são todos assim. Porque não é uma questão biológica deles serem assim. O que está a ser dito é que há uma questão comunitária, da comunidade, que em termos dos valores transmitidos, incentivam a que determinadas práticas sejam massivamente disseminadas por eles próprios. Por isso é que 91% nem sequer têm o nono ano, 65% não está inscrito no mercado de trabalho formal, 16% das miúdas ainda se casam antes dos 15 ou 16 anos. Portanto, isto são dados do alto comissário para as migrações. Portanto, podem ir pesquisar isso. Até sei uma notícia no público há uns anos. São de 2017 ou 2017, mas pesquisem. Isso é fácil de encontrar. Portanto, esses valores e esses comportamentos de gatificação, porque a comunidade depois não se espalha nem se mistura em termos culturais, de reprodução também. Portanto, não há essa mistura. Ficam gatificados. Gatizados. Portanto, não vai haver quase a apropriação, não é a apropriação, mas a adaptação à lei e ao comportamento normal que se vive em Portugal. E isso não é aceitável. Obviamente que não são todos, mas a matriz dos valores faz com que grande parte se comporte de forma que não é correta. Essa é a questão. Andávamos de bicicleta, é verdade. Eu acho que há outros que até são ciganes e tenho encontrado na rua até ciganes que dizem tu tens razão em algumas coisas. Eu vou votar no cigan. São poucos, honestamente. Mas muitos que encontro dizem-me isso. As palavras foram mal compreendidas. É evidente que na minha comunidade há muita subsídio à dependência e etc. Agora, uma grande parte não gostou. Eu tinha duas hipóteses. Voltava atrás pela pressão que foi criada ou mantinha a minha convicção e seguia em frente. E eu optei por fazer isso. Não só nesse tema, como nos outros. É a melhor coisa que se pode fazer. Se a pessoa, vamos imaginar, se a pessoa tem uma crença e acredita mesmo naquilo e as pessoas ou interpretam mal ou criticam incessantemente aquilo que é dito, eu não sou favorável a que se volte atrás só porque há pressão pública. Se a pessoa efetivamente errou e se quer redimir e acredita mesmo que errou, é uma coisa. Mas se eu acredito mesmo naquilo e quero manter a minha posição, então mantenho. E acho que ele fez bem. Por exemplo, no caso da comunidade cigana, eu cresci numa zona onde havia bastante comunidade. Alguma bastante, sim. Comunidade cigana. Aliás, era em Louros e ele aparece, o André Ventura aparece pelos comentários da comunidade cigana em Louros. Portanto, eu conheço bem a realidade. E a verdade é que também havia desses casos. Havia um miúdos, rapazes da comunidade e raparigas que efetivamente as famílias estavam integradas na sociedade, mas se formos ver os que estavam integrados e aqueles que não estavam integrados, trabalhavam, comportavam-se dignamente em termos coerentes perante a lei, etc. Se fôssemos reparar, era uma minoria. Mas deixando sempre a ressalva que isso pode acontecer. Não é uma questão de totalidade. Eles são daquela comunidade, portanto, são todos assim. Não. A questão é que os valores levam a que a grande parte se comporta assim. E isso estava errado. E toda a gente sabia. Até eles próprios, que se davam comigo também na escola, tinham noção que faziam parte de uma pequena minoria que cumpria os requisitos que aqui isso está a falar. Esse tema surgiu a primeira vez quando era candidato à Câmara de Loures. E não foi pelo impacto que isso teve e pelas luzes da ribalta que lhe trouxeram que continuou o discurso, André? Vamos ver. É evidente que aquele discurso naquela altura teve um impacto muito forte a nível político. Sim, é mais polémico do que hoje em dia. Eu não sei se foi isso que fez continuar, mas isso foi uma das coisas que me ajudou a perceber. A questão de que eu dizia que a comunidade cigana tinha estes problemas e uma parte do país achava que não, e depois eu percebi que o próprio partido onde eu estava achava que não, e que eu não tinha razão, uma grande parte, uma parte achava que sim, mas uma achava que não, talvez isso me tenha ajudado a perceber que eu não estava no sítio certo e que tinha que ter um ato de coragem, porque as pessoas podem não ter noção. Formar um partido não é preciso muita dedicação e muita coragem. É verdade. E só aqui uma nota. Para quem acha que o André Ventura era das pessoas mais à direita do PSD na altura, não era. Eu conheço o André Ventura, honestamente, nem era das pessoas mais à direita do PSD, mesmo na altura, e hoje em dia há pessoas mais à direita do André Ventura dentro do PSD. Por isso é que tanta gente do PSD foi para o Chega. O partido que mais forneceu, entre aspas, militantes ao Chega foi o PSD. Curiosamente. Muito interessante, não é? Portanto, não deixa de ser curioso. O que me diz que a elite partidária tem medo de falar de certos tópicos pelos quais as massas dos partidos se revêm. Por isso é que o Chega agora tem quase 20%, não é? Ou 15%, 20%. Também tu, Eugênio, espera lá que isto o povo, porque deve ter recebido muitas mensagens, porque há portugueses que podem ter o mesmo pensamento que o André. Eu recebi muitas mensagens, mas espera lá que isto se calhar há aqui um caminho novo que eu posso fazer. Sabe, eu a chave era que esta capacidade de dizer as coisas, não ser politicamente correto, estava a acontecer por toda a Europa, não era só cá. Só cá nós mantínhamos um discurso fechado em círculo. Tanto estava fechado que quando eu disse isto, e a frase foi, grande parte da comunidade cigana vive de subsídio à dependência, o país caiu. E era uma coisa que, em França, nos Estados Unidos, sequer em Inglaterra, se discuta há anos a capacidade das minorias e a sua caracterização. Aqui parece móvel, não é? Apesar do André Ventura acreditar naquilo em que acredita, eu acho que não existiria tanto tempo, tanto dinheiro, tanta disponibilidade investida, se também não existisse um mercado eleitoral para investir nisso mesmo, não é? A verdade é que a tendência ideológica e política na Europa fez com que o André Ventura e muitos outros políticos, a Abascal em Espanha, Meloni em Itália, o próprio Salvini também em Itália, apostassem muito mais na exposição e mediatização das suas ideias do que propriamente se esse espaço já estivesse ocupado no mercado eleitoral das ideias. Portanto, aqui concordo com essa visão. Podem chamar-lhe oportunista, eu não discordo, embora o oportunismo às vezes tenha a sua QB de má intenção, não é? Mas eu acho que aqui é ser esperto, muito honestamente. Se o mesmo acontecesse à esquerda, eu daria os parabéns. O Francisco Loçã fez isso com o Bloco de Esquerda e foi esperto. Portugal caiu hoje, já ninguém se incomoda em discutir as questões da comunidade cigana, da imigração, discutir, podem não concordar, mas tínhamos que discutir estes temas. O pior que pode acontecer a uma democracia é nós dizermos, ah, sobre ciganos não se pode falar, sobre imigrantes não se pode falar, sobre... Mas que ideias é que já deu para resolver isso, por exemplo? Olha, uma que eu acho importante, eu não consigo compreender, eu não quero fazer... Certo, e não vamos tornar isto um discurso... Dois ou três vezes isso. Mas é só porque temos as suas ideias... Depois vão dizer que eu quero aproveitar... Não, e nós temos que falar sobre elas. É só porque me perguntou. Eu não compreendo como é que nós continuamos a aceitar em Portugal casamentos de meninas de 14 anos, só porque são ciganas. Sim, e às vezes o que acontece é que a justiça justifica isso como índole cultural. Ou seja, permite que isso aconteça porque faz parte da cultura. Isso não faz sentido, não é? Por exemplo, se alguém da Coreia do Norte vier para aqui e dizer que quer implementar um regime igual ao da Coreia do Norte só porque lá é a cultura que se vive, obviamente sendo uma questão mais institucional do que cultural, isso não faria sentido, não é? Estamos a hiperbolizar, mas é apenas em questão de exemplo. Eu não consigo compreender isso. Até há decisões dos tribunais que dizem que é tradição. Como é que se pode pôr uma mulher na posição de ter que casar com 14 anos, ou com 13, ou 12, só olhar para o lado é que permite que eles continuem assim? As questões dos subsídios é a mesma coisa. Eu costumo dizer isto. Quem discordar de mim vá viver durante um ano para o pé de uma dessas comunidades. E ao fim do ano nós conversamos. Nem precisa de ser um ano. Eu até convido, a quem tiver curiosidade, eu há bocado falei da questão daquele estudo do alto comissário para as migrações e etc. Nesse estudo perguntaram a membros desta mesma comunidade com quem menos gostariam de viver, volto a frisar, menos gostariam de viver, e eles disseram outros ciganos. Foram eles, não fui eu. Eles podem ver o estudo, está no público, numa notícia qualquer, e isso aí encontra-se facilmente. Porque são essas pessoas que me contactam todos os dias. Olha, doutor André, eu estou aqui em Elvas, estou aqui em Monforto, estou aqui em Lisboa, estou aqui no Porto, e você tem razão. Portanto, eu vou continuar a achar que tenho razão. Outras pessoas vão achar que eu não tenho razão, mas eu desconfio que quem não me dá razão é quem nunca lá esteve perto. Mas então, o que é... Eu estive perto e dou-lhe razão. Aliás, estive mesmo muito, muito perto. O que é que difere o André Ventura do Chega do André Ventura do PSD? É que no PSD havia muitos temas que eu achava que eram importantes e que não podiam ser discutidos. Olha, vou-lhe dar outro exemplo, que agora não tem estado tanto na moda, mas que no PSD era proibido falar. A castração química de pedófilos, por exemplo. Que nós defendemos e que foi uma das bandeiras do Chega desde o início. E no PSD não se podia falar sobre isso. Era um atentado à dignidade humana. Há muitos tópicos no PSD e noutros partidos que não se pode falar. Eu até recordo, por exemplo, que quando o Chega levou esta proposta à Assembleia da República, não queriam sequer discuti-la. Podem chumbá-la todos. Não há problema, faz parte, é o jogo democrático a funcionar. Mas nem sequer queriam permitir que a proposta entrasse em debate. E, portanto, dizem que vão defender a democracia a impedir que uma proposta seja debatida, mesmo que toda a gente, à exceção de uns, concordem com ela ou discordem no caso. Pá, não me parece coerente sequer. E há vários países democráticos que têm e contemplam essa possibilidade nas suas legislações. O Japão, se não estou em erro, a França em determinados casos, a Polónia, não sei outros, mas eu creio que esses países, há vários países democráticos que se pesquisarem também em contra. A castração química de pedófilos e violadores acontece em imensos países democráticos. E já é aplicada em imensos países democráticos. Só que nós cá temos esta coisa, que se sequer fazer um bocadinho mais, tocar na ferida, aumentar penas, ou para corrupção, ou para violações, há populismo, extremismo e fascismo. E assim nunca discutimos nada. A melhor forma de não discutir nada... Eu imagino que eu me sentava no Parlamento frente aos meus adversários e dizia sempre comunistas e socialistas. Eu não falo com comunistas nem com socialistas. O debate nunca andava. E é isso que eles fazem comigo. Dá-se uma ideia? Fascista. Explica-se que os pedófilos têm que ter determinadas penas. Fascista, extremista. Assim nunca mais vamos lá. E eu acho que o grande mérito que o Chega teve, que o PSD nunca poderia ter. O PSD, discorda aqui, o PSD poderia ter, só que o PSD deixou de ser aquilo que era no passado. A representação da direita, das massas em Portugal. O Chega acolheu essas massas, a bem ou a mal, ideologicamente e em termos eleitorais, o PSD ficou-se pelas elites. Durante décadas abandonaram o discurso da cultura, da sociedade e etc. Ficaram-se apenas em questões económicas da alta finança e afins, e da questão partidopolítica, e abandonaram o resto. Quando é o resto que efetivamente dita o que move a sociedade. Nós nunca vamos conseguir mudar primeiro a política e depois a cultura. Primeiro muda-se a cultura, as massas e a sociedade. E depois sim, há uma transformação política. Se se fizer ao contrário, o projeto vai tudo para água abaixo. Não tenham a menor dúvida disso. Foi trazer para a discussão pública temas que estavam engavetados. E hoje os portugueses, com legitimidade, uns discordam, outros concordam. E eu as sinto na rua. Ainda há um certo voto envergonhado. Mas o meu grande orgulho hoje, Cristina, é que as pessoas já não têm medo. Quando eu fundei o Chega, havia pessoas que vinham ter comigo e nos diziam olha, eu quero tirar uma fotografia consigo, mas temos que nos esconder. Isto foi visto pela minha comitiva, por pessoas que me acompanhavam. Agora, as pessoas saem dos cafés, dos restaurantes, dos cabeleireiros, das fábricas, para tirar fotografias, para falar com eles. Mas é nenhum. É verdade. Eu já assisti a isto, com várias pessoas, não só com o André Ventura. A malta, eu vou-vos dar um exemplo comigo, isto aconteceu, não para tirar fotos, mas eu já gravei vídeos na rua a perguntar opiniões a pessoas, que nem tinham nada a ver com o Chega, era política geral. E havia pessoas que me disseram, ah, eu sou funcionário ou funcionária pública, é melhor não me manifestar que ainda tenho represálias. É isto, foi para isto que se fez o 25 de Abril, que é para uma pessoa não poder dar a sua opinião publicamente, porque senão sofre represálias. Em nenhum momento, quando se deita na sua cama e põe a cabeça na sua almofada, em nenhum momento pensa, epá, eu não devia ter dito isto. Ah, não, isso sim, isso sim, já houve coisas, eu já disse isto. Já houve dias que eu disse coisas que não devia ter dito. Até as pessoas não conhecem este do meu outro lado. Eu já, já me aconteceu, pedi desculpa a pessoas. E até, olha, jornalistas até, com quem eu não fui muito simpático, e eles sabem, não vou estar a dizer nomes, mas sabem, quando eu tenho oposições, ou mexendo eu próprio no comportamento, que eu acho que acontece com todas as pessoas, com a Cristina a considerar o mesmo, quando a exposição é diária e é um ritmo muito elevado. E acontece com toda a gente, com toda a gente, não é? Nós às vezes, ainda para mais às vezes em contexto de trabalho, ou em contexto de debate, pá, eu já participo em imensos debates, e às vezes nós estamos ali, parece que queremos todos andar a abulho uns com os outros, aquilo acaba e se houver assim uma interação, e hoje também já tive isso, e muita gente certamente já teve, em contexto liberal, em contexto desportivo, em contexto escolar, e eu acho que isso faz parte, ou seja, dentro do terreno de guerra, somos todos opositores, não inimigos, mas aquilo acaba, e no final, se for preciso, redimir alguma coisa, corrigir ou pedir desculpa, isso é um sinal de maturidade. Pelo menos eu acho que isso é importante. Não só na questão da democracia, pá, 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 nem se trata disso sequer, é uma questão de ética, moral e bom senso. Como temos erros, se tiver que fazer três discursos por dia, eu posso me enganar, posso dizer uma coisa um bocadinho que não foi demasiado, olha, lembro-me de uma, nas presidenciais, falei de um avô bêbado, nas presidenciais, isso caiu mal a muita gente, quando cheguei à noite à cama, pensei, podia não ter dito esta expressão. Foi do, para quem não se lembra, foi do Jerónimo, acho que era do Jerónimo de Sousa, também não ficou muito bem, pois houve a questão dos lábios vermelhos da Marisa Matias, que foi nessa ocasião, uma grande controvérsia na altura, e foi outra, qual foi a outra? Ah, foi do João Ferreira, que ele disse que parecia um beto-operário de Cascais. Até me engasguei. Essa aí teve piada, porque efetivamente não está longe da verdade. Se no lugar do Luís Montenegro estivesse Pedro Passos Coelho, seria mais difícil para si? Ah, claro. Não seria mais difícil. Eu dou-me bem com o Pedro Passos Coelho, e temos uma relação boa, não sou um amigo próximo, somos de outra geração, mas obviamente que temos um bom contacto. Talvez se ele fosse líder do PSD, poderíamos ter uma relação mais aberta. Eu aqui diria que, por acaso, até pensei que o teor da pergunta da Cristina Ferreira fosse mais para a parte política e não para a parte pessoal. Mas é curioso, porque o Pedro Passos Coelho, entre aspas, é quem, não é quem lança André Ventura na política, porque ele já lá estava dentro, mas quem o cria mais mediático é o Pedro Passos Coelho, porque ele legitima a candidatura do André Ventura a Lourdes em 2017, depois das declarações sobre a comunidade cigana. Portanto, isso é um passo importante. E era mais complicado para o Chega, para o André Ventura, para esta linha ideológica, porque há muita ala ideológica no Chega que simpatiza com o Passos Coelho. E isso levaria a que uma determinada porcentagem, não toda, obviamente, mas uma determinada porcentagem do Chega perdesse com isso a nível eleitoral, porque votariam no Passos Coelho. Porque o Passos continua a ser, o professor Pedro Passos Coelho continua a ser quase o homem da direita federada, não é? Consegue unir as direitas, desde os liberais, aos conservadores, aos sociais-democratas, mesmo os sociais-democratas não sendo direita, mas pronto, vocês percebem o que eu estou a dizer, o espaço à direita do PS. É a única figura política em Portugal que o consegue fazer. E isso poderia ser prejudicial a nível eleitoral. Para o país, se era bom, sem dúvida. Pedro Passos Coelho é... Enfim. Eu sou suspeito, ele também foi um professor, vocês sabem, mas... Enfim, acho que é o mártir da direita neste momento, não é? O Dom Sebastião, só que nós temos a sorte que ele ainda está no ativo. ao contrário do Dom Sebastião, não é? Mas, atenção, eu não tenho uma má relação com o Luís Montenegro. Aliás, eu vi-o aqui também neste programa e acho que é uma pessoa empática e acho que é uma pessoa que tem uma história de vida interessante. Por isso, nós sempre nos pautamos por uma relação de cordialidade, ao contrário do que acontece com outros líderes políticos. Boa sorte. Muito obrigado. Como desejei a todos. E acaba aqui. Por acaso, não sabia que o Luís Montenegro já tinha ido à Cristina Feira, não fazia ideia. Como devem imaginar, eu não... Eu não tenho por hábito ver o... Nada contra. Mas, simplesmente, não é o meu óbvio ver o 2 às 10 e o Casa Feliz com o João Baião e a Cristina Ferreira. Bom, meus amigos, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Volto a frisar que, pá, meter like não faz ninguém emocionar-se. Portanto, metam like no vídeo, subscrevam o canal. Estamos quase, quase nos 80 mil subscritores e, quiçá, podemos chegar aos 90 mil daqui a algum tempo. Portanto, subscrevam. Caso passemos, chegamos aos 90 mil. Código Sousa 10 na Prozis. Segundo link na descrição. E têm 10% de desconto em vários produtos. Fones, barras de proteína, produtos para a casa, iluminação. Pá, têm muita coisa. Suplementos, muita coisa. Portanto, segundo link para a Prozis. Primeiro link para as t-shirts. Português de bem. Tornar Portugal grande novamente. Ventura 2024. Tem lá muita coisa. Enfim, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Mettam like, subscrevam e partirem. E, acima de tudo, como é habitual, cultivem-se. E até à próxima.